Música Bicha, sem vergonha, indo na casa do menino solteiro, sem medo nenhum Eu já falei, eu tava muito apurada pra ir no banheiro Eu te disse pra não confiar em nenhum homem do mundo, a não ser eu A mãe disse também que você não foi muito confiável Exatamente, todos os homens são assim Tá, eu já entendi, mas como que eu vou ter coragem de olhar pra cara do Tiago de novo? É tudo sua culpa Tá, mas hein filha, você não pode contar pra sua mãe que eu tava na casa do Tiago Então você também não pode contar pra mãe que eu tô namorando ele Você sabe que eu sou descredo, certo? Você sabe que eu puxei você, certo? Isso aí Música Eu também não tô ouvindo nada Música Quanto tempo, hein? Descansar Sentido Então você foi até Bici Não, não, não Como você se atreve a sair daqui? Querida, calma, 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 calma Mãe, mãe Me escuta por um minuto Eu sou a vítima Oi Você e seu pai tiveram problemas? Meu pai ficou com um problemão com a minha mãe Desculpa, meu pai é meio sem noção Não, eu gosto dele Você deve estar cansada, vai dormir já Você também, boa noite Boa noite Música Por que é que não desligou? Você primeiro Tá bom Por que não desligou? Eu queria te ver Eu também Vamos ficar acordados a noite toda Vamos Música Obrigado Sua cabeça melhorou? Eu tô me sentindo muito melhor O ar fresco me faz bem E hoje o clima tá ótimo, não? Sim, o céu tá lindo Eu tenho uma coisa pra te contar hoje Me contar? Eu quero falar pra você antes de contar pros outros Ah, é que... Isso Ah, é mesmo, eu também tenho uma coisa pra te contar Você disse antes que se descobrissem o seu verdadeiro eu Fingir que não gostar Fingir que não gosto dele Eu gosto do Thiago Por isso eu não posso fingir que ele não existe como antes Só tô te contando isso porque hoje eu tô bem chateada E você é minha melhor amiga Por que você tá tão surpresa? Vamos entrar Ai amiga, quer saber? Eu tô namorando o Thiago O quê? Acho que eu preciso te dizer Quer me dizer que você tá namorando o Thiago? Então não me disse nada enquanto vocês estavam flertando Acho que só eu pensei que éramos amigas Como você pode fazer isso comigo? Se me dissesse antes eu não teria alimentado meus sentimentos Eu não quis enganar você Eu sinto muito Eu sinto muito mesmo Se é verdade que sente muito, então vai terminar com ele? Como eu faria isso? Pode me entender só dessa vez, por favor Entender? A partir de agora a gente não é mais amiga Chora não amiga Não chora não Você tá bem? Você sempre negou que tava namorando Que decepção Sinceramente isso foi demais, tá? Isso é toda culpa minha Eu deveria ter me declarado com o Thiago primeiro Não é sua culpa amiga O que você tá falando? Você gosta de mim? Desde quando? Por que você não me disse? Como eu diria? Escondi isso por anos Como posso falar dos meus sentimentos por você de repente? Se eu soubesse disso Eu não teria namorado com a Luísa E daí? Você tá namorando ela agora Eu vou colocar tudo de volta em seu devido lugar Luísa Vamos terminar Luísa? Oi? Hoje tem um grupo de estudos A gente pode ir junto Thiago? Tá indo pro grupo de estudo? Tá Eu... Eu não vou hoje Por quê? Tem algo errado? É que eu não tô me sentindo muito bem Então... Tchau Tchau Ela tá mesmo doente? Solicito conselhos amorosos O que eu faço? Tô namorando em segredo alguém da escola E minha melhor amiga disse que gosta do meu namorado Se fosse eu Contaria a verdade pra sua melhor amiga? Não namore Leve isso pro túmulo Vivenciei isso e perdi os dois Se ela é sua melhor amiga de verdade Ela entenderá Você sempre pode arrumar o bom seu namorado Como você pode terminar Só por causa da sua amiga Quando você gosta dele de verdade? Ah, e o que eu faço? Quer me encontrar? Não tem ninguém conhecido aqui Não precisa se preocupar Você tomou algum remédio? Eu não sabia qual que era Então eu comprei Tudo Não Eu não preciso de remédio Eu só tenho que descansar um pouco Mesmo assim você deve tomar o remédio Mas antes tem que comer alguma coisa Qual que é o problema? O que você tá sentindo? Não Só tô muito agradecida Você trabalhou muito no seu emprego ontem, né? Deve tá cansado Eu não deveria ter pedido pra você sair Quem é você? Por que você é tão gentil comigo? E você ainda é bonito e inteligente O seu jeito rude de falar Era o seu único defeito O que você tá fazendo sendo bonzinho agora? Quando você é assim perfeito Como alguém pode te ver somente como amigo De 10 Todas as 10 se apaixonariam por você Qual que é o problema? Meu pai tava certo Ele disse que se eu namorasse um cara bonito Eu sofreria por causa da sua beleza Cuidado O que? Come devagar Esperou muito? Não, também acabei de chegar Foi as compras hoje? Não Eu passei correndo e comprei isso Que lindo Combina muito com você Não é pra mim É pro Thiago Pro Thiago? É Recentemente nossa família jantou junto E ele me resgatou O que você quer dizer? Eu não tava conseguindo respirar por causa do meu pai Daí de repente ele disse Nós precisamos estudar Vamos Ele levantou Pegou a minha mão Me tirou dali como príncipe no cavalo branco Ele é muito legal Ah, entendi O que você acha? Vai ficar bom nele? Você tem irmão Então deve saber do que os garotos gostam Ah, parece que sim Sério? Tomara que sim Ele vai gostar, né? Sim Luísa Será que eu devo me declarar quando eu entregar isso pra ele? O quê? Você acha que ele ficaria surpreso? Apesar de todos esses anos eu me mostrar indiferente Ele não vai me rejeitar, né? Não sei se me declara ou não De qualquer forma você vai torcer por mim, certo? Quem é? Atende Não é ninguém importante O número chamado está... Estou ajudando meu pai com o trabalho Então eu não posso falar O que ela está fazendo que não pode entender? Meu pai estava certo Ele disse que se eu namorasse um cara bonito Eu sofreria por causa da sua beleza O pai da minha namorada chegou Bem na hora que a gente estava se beijando Ele deve estar querendo te matar Pense bem Como se sentiria se fosse sua filha? Você não pode nem pegar na mão Ou colocar a frente do pai dela? Tiago, eu vou te matar se você encostar um dedo na minha filha Ai, eu estou lascada Vai trabalhar hoje? Eu vou É aqui perto Você está se esforçando Ah, eu quase esqueci Comprei isso para você Que lindo Esse é seu E esse é meu Comprei igual para mais duas Obrigada Eu que tenho que te agradecer Você gasta seu tempo escutando minhas queixas Mesmo sendo tão ocupada Eu não estou te trazendo para o trabalho, né? Não está não Tchau, até amanhã Até Por que veio trabalhar esse horário hoje? Ah, o chefe pediu para substituir a Clarice Isso é chato Mas fazer o que? Ah, entendi Por que você está fazendo isso no cabelo? Quem disse que você pode fazer isso na frente do seu amigo? Eu preciso manter ele preso para trabalhar Qual o seu problema? Ah, então está bom O que você está pensando? Não estou pensando em nada O que foi? Brigou com o Tiago? Que briga? É, vocês estão brigando, tenho certeza A gente não brigou Brigou sim Meu, vocês estão pouco tempo juntos E estão brigando desse jeito Quer saber? Eu acho que é melhor você terminar Termina logo Você está chorando? Ah, já sei Vocês já terminaram, né? Eu disse que não Vamos, bora trabalhar O que será que aconteceu? Ei, espera Sua casa é para o outro lado Não, mas é que eu vou buscar a Bruno no cursinho Ah, sim Meu, o que foi? Você passou o dia inteiro se inspirando assim Você e o seu melhor amigo já gostaram da mesma garota ao mesmo tempo? O quê? O que o Tiago te contou? Até onde ele disse? Porque de repente você ficou estressado como se essa fosse a sua história É que, na verdade Será que chove hoje? Hum Por acaso você está gostando de alguém? Não, é que há muito tempo atrás, sabe? Lá atrás mesmo, duas meninas gostaram de mim ao mesmo tempo Mas é porque eu sou popular, você sabe, né? Hum, se exibindo numa situação dessa Então, por que você perguntou isso? É que... A história da amiga da minha amiga A amiga da minha amiga tem um namorado Mas aí, a amiga da minha amiga Disse que gosta do namorado dela Mas a amiga da minha amiga Não sabe ainda que a amiga da minha amiga Está se encontrando com esse namorado Então, ela está preocupada com isso Se a amiga da minha amiga Deveria dizer amiga sobre namorar o garoto Ah O que você disse? Poxa vida Ó, eu vou explicar de uma maneira mais fácil Eu estou namorando o Tiago Eu e você somos amigos, certo? Mas tanto o Tiago quanto você gostam... Ó, você está brincando comigo, né? A metáfora foi ruim? Tá, de qualquer forma O que eu estou querendo dizer é que... Que você namora com o Tiago E aí a Luana está afim dele Mas a Luana não sabe que você e o Tiago estão namorando Certo? Sim, é isso Por exemplo Por exemplo, eu estou falando Tá, se você disser para ela Pode afetar a amizade, né? É... Amizade ou amor? É isso que você está perguntando, né? Bom Eu não sei se isso é algo para escolher Mas, de qualquer forma A amiga da minha amiga está muito preocupada Se essa garota é uma garota de princípios Ela tem que escolher a amizade Porque você sabe, né? O amor não dura para sempre Então fala para ela Esquecer o amor E dar foco na amizade Ei Como que ela pode apenas terminar Se ela gosta muito dele? Ó, eu não conheço o cara Mas eu tenho certeza que isso daí é culpa dele Fala para ela terminar Não dá para ficar com um garoto Que tem um relacionamento ruim com as garotas, né? Só terminar Ele não tem nenhum relacionamento complicado com garotas Quer dizer A amiga da minha amiga que disse isso Relaxa, não se preocupa O Tiago nunca ia fazer isso com você Eu disse que essa não é a minha história Se não é, deixa para lá Quando você vai voltar para casa Compra pouco quando eu estiver voltando Seu cadarço está desamarrado Não tem problema Você pode cair e machucar seu rosto Amarra Por que está preocupado com meu rosto lindo? Uma cicatriz aqui ia ficar perfeito Você tem a mesma idade mental do meu irmão Prontinho Luísa O que? É que já desamarrou Você tinha que fazer direito, né? Você mesmo devia fazer isso E se eu cair? Meu rosto Ei! Cuidado, você vai cair Amarra para mim Eu sou péssimo em marcar cadarço Amarrar logo? É que eu não sei Você está falando sério? Você não sabe mesmo? Eu juro, eu não sei Eu nunca barrei Cadê a Bruna? Você acredita que ela foi embora já? Você devia ter ligado para ela antes Eu vou para casa E você também Arthur! Arthur! Oi! Quanto tempo! Nossa! Muito tempo mesmo Nossa! Verdade! Você ainda gosta daquele refrigerante? Aham Mãe! Estou vendo que você e a Luísa estão bem próximos É, pois é Pode ficar tranquilo Estou cuidando muito bem dela Na escola E em várias outras coisas, tá? Quando foi que você cuidou de mim? Quer ir comer lá em casa? Por que você está convidando ele? Você tem que ir para casa agora Vamos, mãe Por quê? Mãe, vamos Isso, vamos Ah, mas por quê? Senhor Tiago Está aqui para encontrar a caloesa? Ixi O que a gente tem que fazer? Ela não está em casa Não é verdade? Eu achei que ela estaria Ah, então tá Só um minuto rapidinho Eu queria te dar isso Ai, sinta-se em casa Ai, esqueci de falar O nosso Tiago também vai comer com a gente hoje Nosso Tiago? O que você está fazendo aqui? Ah, então Eu encontrei ele na frente de casa Aí eu chamei ele para comer com a gente Por que vocês estão juntos? Hoje no trabalho É, sobre o trabalho É segredo, né? A gente saiu hoje Você disse que nem podia falar por questões familiares E agora você saiu com ele? É que... Mesmo que vocês são namorados? Minha mãe não sabe que a gente está namorando Isso também é segredo? Tiago, experimenta isso aqui Você vai gostar Ah, obrigado Ai, eu fico me perguntando O que foi que a minha amiga fez Para ter um filho tão lindo assim? Eu não sou não O que é isso? O que é isso? Digo eu Você deve ser muito popular na escola, né? Que isso Não sou muito não Só um pouco Popular? Ele não chega nem nos pés Do nosso querido Tiago O Tiago tem um brilho que ofusca Mas vem cá, Arthur Para onde você foi com a minha filha E deixou a sua namorada de lado? Eu? Não tenho namorada? Nossa A Luísa é muito sortuda por ter amigos tão lindos Mãe Mãe? Pois olha só Mantenha eles bem próximos como amigos Por enquanto Quando você estiver na faculdade Você escolhe um O que você quer dizer com escolher um deles? Eu prefiro o Tiago É sério isso? Vocês estão votando agora? Para ser sincera Eu prefiro o Arthur para ser o futuro marido da minha Luísa Se você quiser um encontro com o seu ídolo Pode me falar Meu Deus É sério isso? Você não fala com seu pai O que você está tentando fazer? Ah não E agora? Quem que eu devo escolher? Meu Deus do céu Eu não consigo escolher Eu não consigo mesmo Mãe Por que você está decidindo entre eles? Vamos ficar em silêncio Enquanto a comida não fica pronta Tá bom? Eu estou achando divertido Então fiquem vocês aí Que eu vou para o meu quarto Ai minha mãe é muito sem noção mesmo Estou ansiosa Ai o que eu faço? Posso entrar? Um minuto Eu já ia na sala Então esse aqui é o seu quarto? Exatamente Não tem nada para ver aqui Assim como eu Vamos? Mas se você sair Eu não vou conseguir falar com você O que você estava fazendo com o Arthur? Como assim? A gente trabalha junto Eu te falei que o Arthur me arrumou um trabalho de meio período E hoje ele foi cobrir uma folga de uma garota E como os meus pais não sabem que eu estou trabalhando Ele inventou que a gente saiu Então você devia ter me falado que estava trabalhando Por que você mentiu falando que estava com um problema em casa? Não Eu não faço mais isso Desculpa As garotas mostram para os seus namorados alguns de fotos Quando vão à casa delas, não é? Pois eu vou levar as minhas para o túmulo comigo É, mas eu estou vendo uma bem aqui Essa não sou eu? O que? Tá, sou eu sim Ficou chocado por eu ser tão feia? Você Hã? Não esquece Eu posso ficar com essa foto? Pra quê? Devolve Devolve Dá isso aqui Luísa, você viu? Tiago? O que que está acontecendo aqui? A gente caiu Eu sei que caiu Tiago, você lembra do que eu disse? Limpo Mantenha sua mente limpa Pura E seja puro E não se esqueça disso, ok? Ó O que que foi? Você e já namoraram tempo suficiente para brigarem? Do que que você está falando? A gente não brigou Até parece Por que ela estaria suspirando o dia inteiro Perguntando se escolhe amor ou amizade? Não importa o que que acontece entre eu e ela Mas coloca no seu lugar Não é da sua conta Desde que você não deixe ela ansiosa E ela fique me perguntando conselhos amorosos Eu vou me meter sim Que baboseira é essa aí? Ué Eu falei alguma coisa errada? Que prazo Vamos ver Te amo Te amo Sobre o que vocês dois estão brigando nessa idade? Essa é a idade perfeita para brigar em coisas do dia Não brinquem Eu não sei que tipo de problemas vocês dois têm Ou possam ter Mas conversem Não podem deixar que isso atrapalhe a amizade de vocês, tá? Eles vão se resolver sozinhos Vamos entrar Luísa, Luísa O que foi agora? Há quanto tempo estão namorando? Por que não me contaram? Luísa, isso é verdade? Eu não tive a intenção de te enganar Ouvi dizer que você está namorando um Arthur em segredo Estão tirando até foto de casal e tudo mais O quê? Eu e o Arthur? O que foi? Seu tolo frustrante Eu disse que a Luísa tinha arrumado um namorado Não disse? A pessoa que você tentou esconder aquele dia no restaurante era o Arthur? Nós somos apenas amigos Nem mais nem menos Então por isso eu te peço Por favor, não fique espalhando boato Você vai dar uma entrevista coletiva? Quer que eu chame os outros alunos do colégio? Não seria uma má ideia Você também devia dizer alguma coisa Vai deixar que espalhem boatos? Ok Eu não vou ficar quieto se eu ouvir fofoca da sua boca Tá bom assim? Por que esses boatos com o Arthur continuam surgindo? Eu acho melhor vocês namorarem Quantas vezes esse boato já se espalhou pela escola Se é tanto assim Vocês são um casal destinado um para o outro Nós só somos amigos Podiam ser amigos e gostar um do outro mais tarde O que acontece é que sentimentos não são pra sempre da mesma cor Imagens estão surgindo Você tá muito próxima do Thiago ultimamente Será que você não vai começar a gostar dele, não? Eu devo? O quê? Tá falando sério? Não Confia no meu sexto sentido Eu vou ficar de olho Por que a gente não sai depois da aula? Não posso Tenho compromisso com o Thiago hoje O quê? Você e o Thiago? O que vocês vão fazer vocês dois? Nada Te conto mais tarde O que é? Aff, sério Me fala um pouquinho sobre o Arthur, vai Quem é? Ninguém Você não tem nada pra me contar? O que você quer dizer? Que fotos são aquelas? Esse é um tom chateado Eu tô chateado A gente se encontrou por acaso E a gente acabou fazendo um trabalho de meio período juntos Você também se encontrou com ele no café como substituto Isso é uma coincidência agora? Sim Então por que você não me contou? Eu ia te contar, mas... E você? Me conta todas as vezes que você se encontra com alguém? O quê? Eu só tirei fotos porque ele me disse que eu seria paga Eu não gosto quando você e o Arthur ficam se encontrando Eu também não gosto desses boatos Mas você sabe que a gente é só amigos Como que você saberia o sentimento dele? Qual que uma mulher e um homem podem ser amigos? Então, e você e a Luana? Por que ela acabou nessa conversa? Luísa, será que eu devo me declarar como eu entregar isso pra ele? Tem que comprovar isso com o Thiago hoje É verdade Eu não tenho o mesmo direito de ficar bravo? Por que você tá aqui tão tarde? Por que tá tão frio aqui? Pesado O que é isso? Eu pedi pra minha mãe preparar coisas pra comer E seu pai falou pra mim cuidar de você Eu não podia fingir que não escutei Ah, mas eu tô bem, eu não como muito casa Como você tem coragem de dizer isso depois de todo o trabalho que eu tive? Se não quiser pode jogar fora Você não vai embora? Que garoto sem coração Não vai nem me oferecer um copo d'água? Que vaso bonito Oi? Alô? Alô? Você tem que beber isso rápido e ir embora Claro Eu não vou ficar aqui pra sempre Aqui O que é isso? Um presente Mas eu não sei se vai gostar Um presente do nada? Qual que é o motivo? Sou grata por algumas coisas Apenas aceite, eu não posso te dar um presente? Algum dia a gente trocou o presente por estarmos gratos? E você veio aqui do nada? Eu não vim só pra entregar o presente Eu vim porque eu queria te ver Por quê? Ultimamente você tem estado na minha cabeça Eu não posso aceitar Você mesmo pode usar Por quê? Não gostou? Eu devo trocar? Eu tenho uma namorada E? O que tem isso? O que foi? Se alguém visse isso pensaria que eu tava me declarando pra você E por que você tá reagindo assim? Quem é a sua namorada? Eu te encontro outra hora Você tem que ir Alô? Sou eu Tava dormindo? Não O que você fez hoje? Nada Só tô em casa Mais cedo na escola? Eu vou desligar Até amanhã Boa noite Luísa Para de brincar Eu disse não Para de brincar Eu disse não Eu disse não Já falei pra você parar Vai, sorri um pouco Você tá muito chata hoje Eu já falei pra você parar Eu já falei pra você parar O que tem de errado com você hoje? Nossa, tá muito chata Sorri um pouco O que você tá fazendo aqui? Eu não posso vir aqui? Você disse que ele tava substituindo alguém aquele dia E tá aqui ele de novo? Ele tá aqui a pedido do chefe A outra funcionária saiu Seu namorado é assustador Ele tá me interrogando Vamos conversar Mas eu tô trabalhando Você tá no intervalo Mas já acabou Então eu vou esperar Você vai ficar vigiando? Isso é obsessão Isso é entre a gente Então fica fora Eu ligo pra você quando terminar Eu tô incomodando? Não é isso Tá de boa Eu vou esperar em outro lugar Me avisa quando acabar Se quiser ir, pode ir O quê? Eu posso? Não é Pode Tá tranquilo hoje Eu fico por aqui cuidando das coisas Só não quero que vocês, sei lá Fiquem sem se resolver Ou brigam logo de vez Nossa, não me deixa do jeito que tá Tá bom? Desculpa O que você tem pra me dizer? Vamos dizer pra todo mundo que a gente tá namorando Eu vou contar Por que de repente? Eu não quero mais esconder Você disse que tava tudo bem Por quê? Você não quer? Ainda um pouco estranho É estranho ter rumores comigo Mas com o Arthur tá tudo bem, né? Não é isso que eu quero dizer Se tiverem que fazer isso junto É melhor você parar de trabalhar também Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu não gosto Eu não gosto de ver vocês dois conversando Se esbarrando Por que tá dizendo isso pra mim? Só porque vocês dois não tão se dando bem? Por que que vocês sempre tão juntos Sendo que você sabe que a gente não se dá bem? Se você não gosta Então eu não vou poder trabalhar E nem encontrar com os meus amigos? E você também não vai fazer nada que eu não goste? Você pode abandonar todos os seus amigos? E se eu puder? Sorte sua que é tão fácil pra você E se eu disser que é difícil revelar Que a gente tá namorando E que eu não posso parar de trabalhar Então a gente não pode se ver? O que você quer dizer com isso? Luísa Chegou, filha? Luísa Luísa, o que foi? Eu preciso te dizer uma coisa O quê? Eu não quero prolongar ainda mais isso Então eu vou direto ao ponto O Tiago e eu estamos namorando Eu também gosto dele Eu não tava tentando esconder isso de você Eu ia te contar Mas porque você disse que gosta dele Eu tive medo de te falar Eu fiquei preocupada da gente se distanciar Eu não quero perder a sua amizade Mas eu não posso mais enganar você Eu sinto muito Eu estaria mentindo se eu dissesse que eu tô bem Na verdade eu tô muito chateada Me desculpa Mas eu já tive sentimento pelo Tiago Quando o conheci Mas esses sentimentos foram embora com o tempo Tive outros namorados então Agora posso estar confusa com a aproximação com ele Por isso não se preocupe Eu sinto muito Muito mesmo Ele gosta de você Então o que eu posso fazer? Eu posso lidar com isso Não haverá mudanças entre você e o Tiago Muito menos entre você O telefone chamado está desligado Será que ele ainda está chateado? Filha Você não sabe o que for Por que você dá com essa carinha triste? Pai Por que eu tenho que ter essa aparência? O que tem de errado com ela? Sempre que algo de ruim acontece Eu me assusto e fico sozinha Então as coisas vão piorando E as pessoas ao meu redor vão ficando chateadas Eu queria ter sido honesta desde o início Às vezes eu sou ousado demais E você é tímida demais Olha eu Se eu tivesse sido honesta com a sua mãe E contado para ela desde o começo que eu tinha sido enganado Mas não Quis resolver tudo sozinho Peguei empréstimo, adiantamento Me enfiei num monte de dívida Enfim Não se preocupe A beleza vem de dentro E eu te garanto Você é linda Ah pai Mas o Tiago está tão magoado Que ele nem atende o meu telefonema O Tiago? Ah, é isso que eu vim te falar Ele sofreu um acidente O que? Um acidente? Em que hospital ele está? Filho, mas não foi nada grave Ele está bem Será que ela ouviu? Será que eu dei me junto? Tiago, Tiago Tiago, você está bem? Você se machucou muito? Fica tranquilo, eu estou bem Não foi nada demais Mas o meu pai disse que você sofreu um acidente Mas eu estou bem Por que você não me atendeu? Eu achei que você estivesse chateado comigo Eu não atendi porque o meu celular quebrou O carro passou por cima Então você não está bravo comigo? Claro que não Eu só estava com ciúmes Me desculpe por isso Está desculpado Desculpe por isso Eu não sei o que você está preocupado